Quarta e última parte da Praça da Alegria, a minha amiga não tem o chefe é o Loureiro para dançar, eu não tenho a minha Sónia, dançamos os dois, é a vida, é a vida, é a vida minha querida. Jorge, dança. You must remember this. Hoje vamos cozinhar, quer dizer, vamos, eu ajudo, vamos cozinhar uma receita que foi pedida por uma nossa telespectadora, certo? É verdade, é verdade. Por que é que era isto? Como é que tu sabias, Jorge? Ah, é uma voz amiga com tom, uma voz amiga com tom. Queres revelar mais um bocadinho? Sim, podemos ir ao Facebook, achas que sim, espreitar, olha a ver se... Quem mandei é a Sofia, não peças a mim, peda a Sofia. Pergunta-lhe se estará pronto, se conseguiria despreitar. Sofia, podemos ir ao Facebook? Ou como diria a nossa Jacinta ao Facebook? Como é que está o Facebook, está ali à tua frente? Está ali, para ver quem nos pediu esta receita de hoje, para revelar-nos. Sim, querida Cristina, ah filha, assim não conseguimos mostrar. Conseguimos. Ah, está mais para baixo? Mais para baixo um bocadinho. Cristina, é possível apresentar no programa como fazer massa de rissóis sem glúten? Obrigado. Foi a Susana Sousa que nos fez. Dois quistes da Susana Sousa. Olha, tu já viste que nós andamos realmente agora numa onda sem glúten. Na semana passada, também a pedido de uma telespectadora, fizemos um bolo de aniversário sem glúten. Talvez por isso, a Susana Sousa resolveu expedir a massa de rissóis sem glúten. E realmente, hoje em dia há muitas pessoas com doença celíaca, rissóis e salgadinhos, mas às vezes é difícil encontrá-los sem glúten. Até para que sejam sem glúten, não convém ser na mesma fábrica produzidos outros tipos de rissóis. Portanto, não é muito fácil de encontrar. E hoje eu acho que podemos dar aqui uma receita que facilmente a Susana pode fazer em casa e os outros telespectadores também. Podemos dar a receita e necessitamos do quadro com os ingredientes, que vai aparecer e que vai ser dito por duas pessoas. Por mim e pela Diana, que está exatamente no canto inferior da sua televisão, na tradução para a língua gestual portuguesa. Obrigado, porque vocês também são fundamentais para a nossa emissão de serviço público de televisão. Um beijinho e uma salva de palmas. Precisamos para a massa sem glúten para rissóis de 500 mililitros de água, uma pitada de sal, uma casca de limão, duas colheres de sopa de manteiga, 230 gramas de farinha de milho, 200 gramas de farinha de arroz, um ovo batido, quanto baste, o ovo batido, quanto baste, já me vais explicar isto, para passar os rissóis, farinha de mandioca para panar. E já estamos panados. E já estamos. Olha, eu já coloquei aqui o tachinho com água ao lume, vamos-lhe colocar a pitadinha de sal, vamos-lhe colocar também a casquinha de limão, porque te rires, Jorge. Porque me lembrei aqui de uma piada seca. Eu vi logo, tu estás aí a trabalhar alguma coisa. Lembrei-me aqui de uma piada seca a propósito dos teus ingredientes. E vamos juntar-lhes a água. Sabe porquê que serve o panado? Não. Panada? Para que é que eu ainda pergunto? Para que é que eu ainda pergunto? Eu já sabia! Ora então, água. É a água, 500 ml de água, a casquinha de limão, a manteiga, vamos deixar só que a manteiga derreta na totalidade, que a água comece a fervilhar. E quando isso acontecer, vamos juntar as duas farinhas. A farinha de milho. Sim. E a farinha de arroz. Portanto, vamos juntar as duas numa taça. Vamos misturar. Com a ajuda da colher. Não te importa o chão de me passar isto para aquele lado? Eu não, meu amor, eu estou aqui como teu ajudante. Obrigada. Eu não sei se reparaste, Jorge, que nos ingredientes, para panar, que tu dizes que não serve para nada, para panar os nossos rissóis, eu sugeri a farinha de mandioca. E vou-te dizer porquê. Porque é aquela que acaba por ser mais próxima à textura do pão ralado. Claro que, se os telespectadores conseguirem comprar pão ralado sem glúten, que também existe, poderá ser uma opção. Mas, para aqueles que estejam em sítios em que não seja tão fácil encontrar o pão ralado sem glúten, poderão, então, optar pela farinha de mandioca, que acaba por ser um efeito final muito, muito, muito semelhante ao do pão ralado. Está bem? A textura é a mesma. Ora, a menina dizia, para mexermos o ovo, quanto baste? Não, um ovo. É o ovo batido quanto baste. Quanto baste de ovo. A quantidade que seja necessária para a quantidade de rissóis que estamos a fazer. Ah, pronto, já percebi. Olha, e vou-te dizer que esta quantidade de massa que nos rende mais ou menos cerca de 40 rissóis, achas que é suficiente hoje para os convidados que aqui temos? Não sei. Não? Talvez um rissóis a dividir por todos. O que é que acham? Porque tu ficas com os 39. Claro, porque eu tenho que matar saudades da Sónia e assim, olha, vim-me na comida. Não tenho cá a minha Sónia. E temos que fritar estes rissóis ou podemos fazê-los no forno? Podemos fazê-los das duas formas. Podemos fritá-los em óleo, como fritamos os outros rissóis. Ou então podemos colocá-los num tabuleiro próprio para ir ao forno. Aí nesse caso não passamos pela farinha de mandioca ou pelo pão ralado sem glúten. Pincelamos apenas com o ovo e levamos ao forno bem quente até ficarem douradinhos. Sim, senhor. Está bem? São as duas opções. É outra solução, não é? A água já ferve, Jorge, estás a ver? A água já ferve. Já ferve. A manteiga está derretida na naturalidade. Para tudo! Para tudo! Senão depois ofendem-me. O que é que foi? Parabéns ao Futebol Clube do Porto, que ontem eliminou a Roma. Senão dão cá de mim. Parabéns. Pronto. Não me esqueci. Já viste? Livre! Olha... E um bom desempenho para o Benfica esta noite com o Dinamo de Zagra. Também. Sim. Já temos a água a fazer. Vou retirar a casquinha de limão e o que vou fazer é colocar a farinha toda de uma vez. Vamos tirar só daqui. Não te importas só de... É para o lixo. É só porque não tinha onde colocar. Obrigada. Oh meu amor, pensei que ias reutilizar. Não, não, não. Vamos colocar a farinha toda de uma vez. Bem, estamos em crise, mas não exageremos. Não percebi, filha. Tu puseste aqui em cima, eu não percebi. Agora, fora do lume que eu faço é envolver a farinha nesta água com gordura. Para ficar uma massa consistente, não é? Para ficar uma massa. No fundo, o que não nos vai acontecer, como acontece quando fazemos isto com farinha de trigo, que nos fica logo uma bola que começa a soltar-se do tacho. Neste caso, isto não acontece bem, bem assim. Nós não temos aqui o glúten. O glúten, tu sabes que também dá elasticidade às massas. Mas vamos conseguir fazer rissóis exatamente da mesma maneira. Não se preocupe. É por isso é que a menina anda no ginásio a fazer brancinho. Pois, pois, exatamente. Pois é a vida. Olha, o nosso objetivo aqui é tentarmos aglomerar o mais possível a massa. Estás a ver o que eu estou a fazer? Jorge? Sim. Ela não faz aquela bola. Não faz aquela bola. Que faz a massa feita com a outra farinha, estás a ver? Mas começamos a conseguir juntá-la. O que vou fazer agora é levar de novo a massa ao lume. Não pôs aí mais água, não é nada? Não, 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 não. Não te preocupes. É assim que funciona. É assim que funciona. Vai-te ter massa de rissóis. Para os 39 rissóis. Para os 39 mais 1, exato. O que vamos fazer agora é tentar só secar um bocadinho. Vamos deixá-la aqui mais uns minutinhos. E voltamos a retirá-la do lume. Desligamos o fogão. Desligas-me o fogão, por favor. E vamos colocar esta massa na bancada de trabalho. Descusava de ser tão brutinha, não era? Não sei, querida. Queres que te deite flora também? Há porque ela fizeste o mesmo com o limão. Não, 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 não deites. Não, nem pensa. E o que vamos fazer agora? Vamos juntar esta massa que eu atirei aqui furiosamente para cima da bancada. Vamos juntá-la. A minha Sofia está a perguntar quanto tempo é que 5 minutos serve? 5 minutos que é para terminar? Sim, sim, sim. Eu sou muito rápida. Já sabes. Olha, estás a ver que a massa já começa a ficar aqui mais moldável. Consegues notar, Jorge? Nós devemos, agora, depois de fazermos isto, vamos amassá-la só um bocadinho, fazemos uma bola, vamos deixá-la arrefecer um pouco, até porque senão queimamo-nos. Mas eu hoje vou passar, vou tentar, vou me torturar aqui um bocadinho e vou fazê-lo com a massa ainda quente. Portanto, vamos amassar mais um pedacinho. Tentar tornar a massa aqui mais moldável, estás a ver? Querida, é uma mulher de coragem. Sou muito corajosa. Vou ficar aqui com as mãos bem quentinhas. Pronto. Olha, e sabes uma coisa? Antem foi o jogo do Porto. Sim. Eu estava a trabalhar, não estava a assistir ao jogo. Sim. Mas nós levamos para lá um iPad e estávamos a ver o jogo. Só que aquilo não estava em direto, estava com 2 minutos de delay. Sim. Entretanto, ligou-me a minha filha a dizer, oh mãe, com certeza vai ser penalti, porque ela é do Porto. Sim. E eu disse, não, não está a ser penalti nenhum. E ela, não, vai, vai. Será que eu estava distraída e não vi? Nós até pensamos que estávamos todos distraídos e que não nos tínhamos apercebido. Depois percebemos que estávamos com 2 minutos de atras em relação ao que estava a acontecer. Eu vou-te dizer que o meu marido, um suportinguista, como tu, estava a vibrar pelo Porto. Mas eu faço igual, porque quando for agora ao jogo também do Benfica... Sabes que nós, suportinguistas, temos essa característica. Não, mas não é só os suportinguistas. Acho que eu também sou do Porto e também vibro pelo Benfica, quando joga com uma equipe estrangeira, claro que sim. Fazes muito bem. Acho que quando são equipes portuguesas, devemos fazê-lo. Eu na minha casa tive exatamente o mesmo ensaio, que foi o de não precisar de ver o jogo do Porto. Porque eu ia sabendo pelos vizinhos o que é que ia acontecer. O barulho da rua, sabe? É verdade. Eu pela vizinhança deu para perceber. Já conseguias saber o que estava a acontecer. Pronto, o Porto está a ganhar. Depois houve um silêncio. Porque tu não percebeste bem o que é que se estaria a passar. E eu estranhei. Tanto silêncio durante tanto tempo, fui ver o resultado. Ai, há um a um. É daí o silêncio. É daí. Depois... Ok. Dois um, percebi que ia haver prolongamento. E depois, pelo relógio, conduz-se toda a gente aos gritos e ia prolongar o... Porto passou. Ok. Obrigado, meus queridos vizinhos, pelas informações. Pronto, dêem a informação. Não precisas de televisão, então. Olha, Jorge, vou-te pedir ajuda. Entretanto, eu já pus aqui a farinha de mandioca. Tu vais partir para ali o ovo e vais batê-lo com o garfo, não te importas? Eu vou começar aqui a estender a massa. Ando lá. Eu não me importo, amor. Já sabes que eu... Vamos ver, a massa ainda está bastante quente, mas vamos lá ver se eu consigo fazer com ela alguma coisa. Se há ingrediente que eu gosto de trabalhar é o ovo. Pronto. E de preferência comê-los todos os dias. Mas esse não é para comer, esse é para bater, por favor, com o garfo. Está bem, não ia comer cru. Porque eu preciso do ovo que é B, lembras-te? Pronto, agora, com a mão, dou assim uma... Mesco com a mão. A juguinha. Não, 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 eu. Vamos estender. Olha, e esta massa, exatamente como a minha massa de rissóis tradicional, feita com farinha de trigo, não precisamos de colocar qualquer tipo de farinha na mesa nem no colo, que ela não cola, está bem? Ela descola. Esta ainda está bastante quente, portanto é um bocadinho mais difícil de trabalhar. A massa, esta massa sem glúten, não é tão moldável como a massa dos rissóis normais, porque falta, lá está, falta essa elasticidade do glúten, mas consegue-se fazer rissóis na mesma. Está ótimo, não precisa de continuar a bater, a menos que gostes. Descontrai. Ok, pronto. Eu agora vou tentar aqui estender esta massa, embora ela ainda esteja bastante quente, vamos tentar esticar aqui uma. Meu querido Nelson, quem é que está na regi no áudio? É o Miguel? É o Miguelinho? Oh, Miguelinho, um abraço para ti. Miguel é talvez dos nossos companheiros de trabalho, que está cá há mais tempo, e o nosso realizador, o Carlos Chapreira. É, não é? 35 tem o Miguelinho. E tu, Carlos, quantos anos tens aqui na RTP? Ai, que maldade que eu ouvi agora, Carlos Chapreira, nem imaginas. O Vieira disse-me que tu estás há 60 anos na RTP. Porfa, Vieira, vais ao Cachetique quando isto acabar. Ai, que o Carlos Chapreira não te perdoa. A massa ainda está... Está quase a terminar, não está? Está. O tempo? Sabes que a massa ainda está muito quente. Sim, deve arrefecer, para depois ser bem moldada. Sim, é verdade. Depois é só cortar ou com um copo, ou com um corta-massas, e depois passar por ovo e pão ralado exatamente como fazemos com os outros rissóis. Isto, no caso, queira fritar, no pão ralado... Pão ralado sem glúten, visto que são rissóis sem glúten, ou então, como eu disse, na farinha de mandioca. Olha este, está assim meio tortinho, coitadinho. O que é que estás a fazer, Jorge? Estás a fugir com os rissóis? Eu nada! Nada, nada, nada. Olha, deixa-me pôr um bocadinho de salsa aí, para enfeitarmos a nossa travessa, pode ser? Não sei o que é que tu queres, fôr e onde? É um rissóis que tu me tiraste. Aqui, estou aqui. Olha, reparas que é fôr, ficou uma fôr diferente dos rissóis feitos com... Não morre? Sim, mas ficam ótimos na mesma. E claro, o recheio poderá ser o recheio que mais lhe agradar. Vamos para aqui um pedacinho de salsa, a salsa faz sempre parte dos nossos salgadinhos. Estes rissóizinhos fazem-me lembrar uma tia já falecida há muito tempo, que era a minha tia Adelaide, que fazia rissóis de camarão como ninguém. Eu nunca comi rissóis de camarão tão bons da minha vida. É uma das recordações que tenho de infância, de uma tia que era muito, muito querida e também, infelizmente, vítima de algumas das contrariedades com que nos debatemos nos dias de hoje. Mas sabes, a comida tem realmente este efeito nas pessoas. É, criamos memórias. É que nos deixa recordações, criamos memórias. Isso é muito bom. Uma salva de palmas para Cristina Massifreira. Obrigada. Que coisa boa. Obrigada.